Esta mensagem é especificamente para você. O universo está preparando uma chuva de bênçãos financeiras para todos que estão vendo este vídeo. No final deste vídeo tem um presente para você que vai manifestar dinheiro e riqueza para a sua vida. Você recebe? Comenta eu recebo e assista até o final para receber esse presente. A partir de hoje, tudo que você colocar à mão vai prosperar e dar tudo certo. Eu repito novamente. A partir de hoje, tudo que você colocar à mão vai prosperar e dar tudo certo. Esse decreto é poderoso. Digite 777 para afirmar. Repita comigo. Todos os dias e por toda a eternidade estou cada vez mais e mais próspero, feliz e abundante. Repita novamente. Todos os dias e por toda a eternidade estou cada vez mais e mais próspero, feliz e abundante. Daqui a dois meses a partir de hoje, você estará em uma situação melhor. Não ignore e digite EU RECEBO para decretar. Deus pediu para te avisar. Arrume a casa para a chegada de boas surpresas. Elas não vão demorar. Creia nessa palavra e digite AMÉM. Repita comigo com todo o seu coração. Tudo de incrível vem a mim com facilidade, alegria, honra e glória. Eu digo sim para toda a abundância que o universo tem disponível para mim nesse momento. Permito que se manifeste hoje, amanhã e sempre. Comente EUATIVO 888 Você está entrando em um ciclo de prosperidade e abundância financeira. Você tem o potencial, o poder e a capacidade de criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que deseja em sua vida. Repita, 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 eu mereço ser bem sucedido e sou digno de receber todo o bem que a vida tem para me oferecer. Agora, tenho um presente para você abaixo desse vídeo. Um vídeo secreto da internet que contém um segredo que vai fazer você manifestar dinheiro nas próximas 24 horas Apenas ouvindo um som especial no seu celular, apenas ouvindo um som especial no seu celular. Riqueza ilimitada. Digite 1111 se você está pronto. Prepare-se. Este link secreto no comentário abaixo do vídeo vai mudar a sua vida para sempre. Dinheiro, riqueza e abundância ilimitada está entrando em sua vida a partir de hoje. O universo enviou este presente para você hoje. Se você acredita, clique no link que está no comentário abaixo deste vídeo agora. Se você acredita, clique no link que está 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 no link que